O SESC é uma instituição que atua no campo do sócio cultural há muitos anos. Acumula uma experiência grande do ponto de vista do que fazer, como fazer, como atingir o público e como realizar seus objetivos. A questão central diz respeito à valorização da ação que faz. No campo da cultura, em particular, existe uma necessidade específica de se aprofundar o entendimento do que é a cultura, como a cultura realiza uma ação tão abrangente, tão importante, desde considerarmos a cultura como parte da nossa existência, até as ações culturais que são, digamos, próprias da expressão artística. Então tem um campo muito vasto. As manifestações culturais de todas as origens, de todas as camadas provenientes de todas as partes, têm um espaço, porque a cultura tem esse papel central na vida do ser humano como uma participação chave, digamos assim, no processo de desenvolvimento do ser humano. Sobretudo quando a gente considera a cultura do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, ou seja, ético no sentido de que você tem que fazer o que é o melhor para o interesse público, estético no sentido de que você tem que procurar o mais adequado, o melhor possível, o de melhor resultado, criando o que? Criando beleza, criando encantamento, mas criando também condições para debate, para discussão, para provocação de temas. Ultimamente, achamos que isso tem um papel vital, porque isso está sendo considerado meio de lado, está sendo meio desvalorizado, né? Então a gente tem que reforçar. É exatamente esse momento que a gente tem que reafirmar esses valores. Tem recursos, sim, mas tem que usar adequadamente, não basta ter. Eu diria que existem recursos em muitas outras instituições, organizações, que não usam de maneira adequada, ou seja, o interesse público acima de tudo. A instituição foi criada há 72 anos atrás com esse objetivo, de proporcionar um programa de bem-estar social para a população e faz isso. Só que esse programa de bem-estar social tem que ser entendido não como apenas alguém que proporciona bens e serviços para a população, não é isso. Proporciona ações que atendem a necessidades básicas, não é só isso. Tem que ir além. Tem que proporcionar isso, sim, condições de crescimento, desenvolvimento, dar às pessoas condição de poder crescer por si mesmas, né? Com autonomia, com reconhecimento, com espírito crítico, com capacidade de enxergar o mundo à sua volta. A gente atrai para que as pessoas venham, participem, olhem e se integrem. O importante é isso, não é só ir. É ir e se integrar normalmente. Então isso aqui é um pouco a nossa perspectiva e a nossa intenção. A cultura muitas vezes é colocada como a cereja do bolo, alguma coisa que coloca como uma coisa mais supérflua, desnecessária. Ah, é uma música, um cantor, uma obra de arte qualquer, isso não tem importância nenhuma. Numa construção você faz o que interessa, né? Bota tijolo, faz parede, constrói tudo, cria o espaço, mas não precisa botar nada referente à arte, por exemplo. Por quê? Porque isso não vai gastar dinheiro, pra quê, né? Então é uma visão muito precária da função da cultura. A cultura tem muito mais do que simplesmente complementar. A cultura é a essência do ser humano.